Oi meus amores, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu vim aqui de novo trazer para vocês uma resenha de um produtinho que eu usei e que eu aprovei para poder falar para vocês. Então fica aí, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos, porque eu sempre trago aqui resenha de produtos que eu usei, que eu aprovei e às vezes também de produtos que eu usei e que não foram tão bons assim. Então, me acompanha aí. Então hoje eu vim falar desse produto maravilhoso, que é o Intense Color da Le Charmes. Não sei como se fala Le Charmes. Gente, é incrível. É esse aqui, ó. É um matizador rosa. Bom, como vocês veem, meu cabelo, eu tô aqui no processo pra deixar meu cabelo rosa, né? A raiz já tá bem grande, mas aqui as pontas estão cor de rosa. E o meu cabelo, ele tava bem desbotado. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem como que ele tava antes de eu usar esse matizador. Ele tava bem desbotado, tava bem clarinho. E aí o meu irmão trouxe pra mim esse daqui lá do Paraguai, mas vende aqui no Brasil também. Eu vou ver quanto que é o preço, vou colocar aqui na tela pra vocês saberem quanto que é o preço aqui no Brasil. E aí ele trouxe pra mim, né? Eu pedi pra ele procurar lá um matizador rosa. E ele trouxe esse daqui pra mim. Ele é assim, ó. Ele tem uma tampa. Tem uma tampa medidora, que até agora eu não descobri pra que serve essa tampa medidora. Se alguém souber, me conta aí embaixo. Porque eu ponho ele direto no cabelo. Eu não uso essa tampinha. E aí ele tem uma outra tampinha assim, né? Abre assim. E aí quer ver como que ele é? Ele é muito rosa, gente. Muito rosa. Ó. Ele é assim. Tá vendo? Ele é bem grossinho, ó. Vem que não cai. Ele é bem rosa, parece uma tinta. E aí a primeira vez que eu usei, eu deixei pouquinho no cabelo. Eu fiz no banho. Eu deixei uns três... Três a cinco minutos. Ah, vou passar só um pouquinho, só pra dar uma... Uma revitalizada na minha cor. Depois eu faço direito, porque na embalagem pede pra deixar de dez a trinta minutos, dependendo da cor que você quer chegar. E eu deixei de três a cinco minutos. E o resultado já foi, assim, maravilhoso. Já ficou bem mais rosa. E aí depois, na segunda vez, que foi agora, eu coloquei... Eu passei ele, né? Passei, né? Eu considerava assim o cabelo todo. Eu passei em toda a minha parte que é descolorida, né? Eu passei. E deixei... Coloquei uma sacolinha na cabeça e deixei trinta minutos. E aí quando eu tirei, ele estava assim. Pois é, gente. Parece que eu tingi de novo meu cabelo. Não parece que eu matizei. Porque ele não estava muito rosa. Vocês viram na foto aí? Ele estava um rosinha clarinho. Então, meu cabelo estava assim. Né? Eu sequei ele pra ver realmente a cor. Gente, eu fiquei muito satisfeita. Parece que eu tonalizei ele, que eu pintei de novo. Não parece que eu matizei. Dá uma olhada pra chegar pertinho pra vocês verem. Sem falar no brilho que ele está. Ele ficou bem mais hidratado. Então, assim, eu só tenho a falar que este produto é maravilhoso. Bom, não é todo mundo que tem o cabelo rosa, né? São poucas pessoas, mas... E falar dessa marca também, que ela tem, assim, uma grande variedade de produtos. Tem matizador pra loiras também. Tem outros produtos. Shampoo, condicionador. Tem vários outros produtos dessa marca. Le Charmes. Né? Vou deixar aí no título pra vocês verem certinho o nome. Né? Que eu tô muito satisfeita. Quando meu irmão for pro Paraguai de novo, eu vou pedir pra ele trazer mais um. Porque tá aqui, ó. E eu não vivo mais sem este matizador maravilhoso. Quando eu... Porque eu vou descolorir novamente meu cabelo. Eu vou fazer as luzes novamente e pintar ele de rosa todo. Então, eu vou precisar disso aqui por bastante tempo. Minha nova paixão. Meu matizador cor de rosa, gente. Fiquei muito apaixonada. Porque eu achei que eu ia ter que no salão pintar de novo o cabelo e poder deixar ele cor de rosa. E não, apenas um matizador foi suficiente pra deixar meu cabelo. Então, é isso. Né? Comenta aí embaixo se você já conhecia essa marca. Se você já conhecia esse matizador. Comenta o que você acha. Qual a sua opinião sobre isso. E curte o vídeo, tá bom? Se você gostou, compartilha com outras amigas aí que, né? Usam produtos de cabelo, um matizador. Que precisam de um produto bom. Porque esse aqui é testado e aprovado. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Não esquece de se inscrever, tá bom? E ativa o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri